Pedeu pra ficar comigo, diz que eu sou um cara bacana Pega mas não se apega, se eu te pego você gama Na sala do quarto, na sacada da varanda E no dia seguinte cê liga, diz que me ama Eu te falei, não se apaixona Eu te avisei, se eu te pego você gama Eu te falei, não se apaixona Eu te avisei, se eu te pego você gama No clima bem gostosinho, um lancinho de madrugada Sussurrando em meu ouvido, vem dizendo que me amava Falta de aviso, não foi sempre, tentei te alertar Pode ficar comigo, não pode é se apaixonar Eu te falei, não se apaixona Eu te avisei, se eu te pego você gama Eu te falei, não se apaixona Eu te avisei, se eu te pego você gama Eu te pego você gama Ei, me desculpa mas ele perdeu Na verdade nunca mereceu Pro teu ex você não volta mais Sai no rolê com as amiga Pede um balde de corona Tim tropical que delícia Mostra que tu tira onda Eu tô ligado que tu é mulher Mas sabe muito bem como faz Prova pra ele que aquela menina cresceu e ficou poderosa demais Mostra pra esse babaca que tu é braba na dança E toda vez que tu ouve meu som, a tua raba balança Depois eu fecho contigo, tu não vai correr perigo Mas vai manter no sigilo Vai, vai, vai Senta, 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 senta Ela veio dar o troco comigo Meteu marra, agora sustenta Vai, 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 vai Senta, 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 senta Ela veio dar o troco comigo Meteu marra, agora sustenta Vai, 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 vai Senta, 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 senta Ela veio dar o troco comigo Meteu marra, agora sustenta Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, e tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar, então Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai Escandalosa, medalha de ouro pra sentada da gostosa Seu sorriso é lindo, mas sua rica é foda Observe ela jogar É foda, ela chegou Tudo parou pra ela passar E sem querer se destacar Ela virou atração principal no bailão Ela sozinha é sensacional Com as parceiras aí é fatal Ela domina a sequência de Vral Vral, Vral, Vral Escandalosa, medalha de ouro pra sentada da gostosa Seu sorriso é lindo, mas sua rica é foda Observe ela jogar É foda Escandalosa, medalha de ouro pra sentada da gostosa Seu sorriso é lindo, mas sua rica é foda Observe ela jogar É foda Quando eu chegar É melhor se preparar Porque meu lema é instigar A surtada aqui tá na má intenção Se eu sozinha sou sensacional Com as amigas aí é fatal Vai segurando a sequência de Vral Vral, Vral, Vral Seu no beat Quero ver você bailar O teu movimento me deixou sem ar Menina tá ligada que eu sou seu fã Joga na malícia até de manhã Chega pra cá, pode colar Sente a pegada que faz balançar Sabe que hoje nós vamos abraçar Joga essa rapa, me faz delirar Chega pra cá, pode colar Sente a pegada que faz balançar Hoje até de manhã E é do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e joga E é do beat envolvente, no beat envolvente que ela gosta Pera pa 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 deixa ela empinar Pera pa 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 faz bunda levita Ela quer provoca Vai, 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 vai jogando essa raba Para, 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 para Deixa ela empina, para, 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 para Faz bunda levita, para, para, para Ela quer provoca, vai, 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 vai metendo essa raba E é do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e joga E é do beat envolvente Que ela gosta E que que se for dos falador Nós tá passando o boladão Trajado de tome, a cadeira quadrada Puta que dá voo até o talo Porta mala só com pão De gol de Ciroc, Black, Blue e Tomara São nove ideias mais belas De graça e potência e o corpo são Belas vai balançar, bala na praia Se eu calizar e que eu tô perdida Que bom ser do lumbar Vejo o pai tá off, bem longe de casa Que hoje o pai tá off, bem longe de casa São bunda pra lá, bunda pra cá Sabe o barulho do mar O bailão bocano forte, eu de copão na mão Seja plataforma ou guarujá A senhora que eu vou encostar Quer revir na praia, o pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá Sabe o barulho do mar O bailão bocano forte, eu de copão na mão Seja plataforma ou guarujá A senhora que eu vou encostar Quer revir na praia, o pai tá viradão De quatro tu toma, de frente tu toma De ladinho tu toma, 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 toma De quatro tu toma, de frente tu toma Toma, 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 toma Sem a sua postura não fica com o pé, nós vamos se envolver Tapa, tapa, tapa na minha bunda Falando que eu sou tudo pra você Me pega todas as posições De lado de quatro, de frente ou de costa Hoje, hoje eu quero ganhar Maravilhosa Vai, 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 vai Me sacode lá na treta E pode me chamar de rainha dos faixa treta Eu mazetei, peguei firme na novinha Fiz tudo que ela pediu Aquela escena que estira, mina bandida Então toma o que tu gosta Porque ela é conhecida na pista de faixa rosa Ela faz de tudo, até arte marcial Se me der um chá maneiro, hoje vai ganhar um grau Toma, assada, nada Toma, toma na minha treta Por isso que tu é a rainha do faixa preta Como assada nada, toma, toma na minha teta Por isso que tu é a rainha do faixa preta Como assada nada, toma, toma na minha teta Por isso que tu é a rainha do faixa preta É que eu te vi Meu bem, passando na pista Foi amor à primeira vista Difícil até de explicar Mas olha só Pra melhorar a situação Me olhou e deu condição Aí cê mexeu com o vilão Mexeu com o vilão Ah, nunca encontrei ninguém assim Foda em cima de mim Sentando aquele bundão Ai meu coração Ai meu coração Nunca encontrei ninguém assim Foda em cima de mim Sentando aquele bundão Ai meu coração Ai meu coração Foda em cima de mim Se eu pegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando Tô rebolando Tô rebolando Bolando Yeah, yeah Não só da mente Tô sentando Se eu pegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando Tô rebolando Tô rebolando Tô rebolando Tô rebolando Tô rebolando Você te disse que na minha casa ia ficar E já que eu entrando Essa cara eu vou te cantar Cê tá me vendo descendo É culpa desse beat E tá beat Lazarento Cê tá me vendo Descendo É culpa desse beat E tá beat Lazarento Cê tá me Cê tá me Descendo Descendo Desce beat Desce beat Lazarento Cê tá me Cê tá me Descendo Descendo Desce beat Desce beat Lazarento Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as malandras vem causando ibope Sarra no DJ onde porque ele tá forte Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Tão de trezentas da UD vem puxando o bonde Que é o cintura ignorante Talvez mulher ama o bonde Que é o cintura ignorante Talvez mulher ama o bonde Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Tão de trezentas da UD vem puxando o bonde Que é o cintura ignorante Talvez mulher ama o bonde Que é o cintura ignorante Talvez mulher ama o bonde Toma ela que ela vem De rolê pela beira da praia o meu som tá rolando Tem cedeja gelada as gatinhas rebolando É um clima quente a estação é o verão Misturei tamborzão, cavaquinho e violão A mulherada se envolve sempre querendo mais Gostosinho, tá demais Senta, senta no colo do pai, tá gostosinho Senta, senta no colo do pai, tá gostosinho Senta, senta no colo do pai, tá gostosinho Senta, 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 senta Vai sentando no colo do par Vai sentando no colo do par Vai sentando no colo do par Compras 3 8 8 8 9 20 12 13 14 Da 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 down down Ooh 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 I'm getting on this in the dark Thinking that we could be something for real Now we're not wrong For trying to teach the things that I can't see That's just how I feel Ooh 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 That's just how I feel Ooh 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 That's just how I feel Trying to teach the things that I can't see Ooh 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 And I'm trippin' Don't have an ambition My prediction I'ma be your type of girl Walkin', walkin', don't look back Always do what you decide Don't let them control your life Don't let them control your life That's just how I feel Ooh ooh I'm like you're yours Don't let go Don't let them compare you, no Don't worry, you're not alone That's just how we feel Am I wrong Am I wrong Thinking that we could be something for real Yeah 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 Oh Now am I wrong Don't let them talk this way Can'tAR Julia Yeah 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 That's just how I feel Look at my triple Não lembra quando nós não tinha nada E o nosso sonho era uma nave sem placar Ter um conforto dentro da minha casa E a coroinha só dando risada Jogar uma bola com a rapaziada Tomar um rebão e dar uma zisada Tem coisas que o dinheiro não paga E não se esqueça da sua quebrada O mundo girou, tudo mudou Merecedor, vencedor O mundo girou, tudo mudou Merecedor Merecedor Eu vou parar de tomar gin Ata acho que não Sete dias por aí Eu e meu foguetão E a África tu ruim Ronca alta igual trovão Pode até falar de mim Mas com moderação Eu vou parar de tomar gin Ata acho que não Sete dias por aí Eu e meu foguetão Mas é que a África tu ruim Ronca alta igual trovão Pode até falar de mim Mas vale com moderação Tô pequeno e virado Sigo anonimato Só resenha com chato Em Riviera Tudo esquematizado Tudo esquematizado Mas é que a África tu ruim Eu e meu foguetão Eu e meu foguetão E a África tu ruim Ronca alta igual trovão Pode até falar de mim Mas com moderação Mas vale com moderação Mais vale com moderação Oh, 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 oh